Este é o sanzaleiro É o fredo picante Aumenta mais Indongo picante, picante Você pode me chamar bandida Pode me chamar de susha Pode me chamar de kitty Pode me chamar de sucubira Mais Tixule wei Tixule wei Toma Tixule wei Tixule wei Aumenta mais Indongo Tixule wei Toma lá Tixule wei Tem um iPhone Tixule wei Tem um i10 Tixule wei Tem que Tixule wei Tixule wei A vizinha sou porque me vê com uma peruca nova já tá mexa a boca O vizinha sou porque me voa subindo um camaro já tá mexa a boca Tem um bom amigo que não me gosta 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 E não Tixule Dinheiro Todo mundo gosta Amizade Ninguém me fala Na boca sou pagante Vou 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 Vivo Hoje Porque amanhã dois pertence Se for pra beber 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 mesmo bebe Pra chula chula mesmo chula Pra chula chula mesmo Aumenta mais Indongo Tixule wei Toma lá Tixule wei Tixule wei Tixule wei Tem um i10 Tixule wei 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 Obrigado.